Sucesso com a gente assim ó É Maritinho Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni fimental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Chama que é sucesso É o Cabeça Branca que banca tudo É, é A mulherada de copo na mão, biquíni fimental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Ah, meu Deus Você é o Cabeça Branca, Mara Oliveira É o Cabeça Branca, papai Ui! Se inscreva no canal Deixa o like no vídeo e compartilha que é sucesso